Gente! 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 Obrigado. 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 parte do que vocês não aprenderam vocês vão ter a experiência de rodar uma sprint para tentar entender um pouco do que não entenderam e no final a gente pega as dúvidas que sobrarem e tenta tirar um pouco dessas dúvidas. Então, começando aqui, qual que é o animal de vocês? Antônio Torrico, morfos girafes Antônio Torrico, morfa girafes Vamos lá, o que vocês vão fazer? Presta atenção aqui. Eu e Rodrigo, nós somos donas de uma editora, e a gente quer escolher um grupo de pessoas que vão publicar o próximo livro pela nossa editora. E a maneira que a gente quer fazer essa escolha, a gente vai dar um tempo para as pessoas fazerem um protótipo de livro, e mostrar isso para a gente, a gente vai tomar uma decisão baseada em quão bom é o catálogo de cada um. A gente vai escolher um que vai ser o nosso, com quem a gente vai seguir. Então, qual que vai ser a ideia? Eu já vou fazer algumas abstrações barras conexões aqui. Vocês não precisam levar o pé da letra, mas é só para tentar tangibilizar um pouquinho melhor o conhecimento. A gente vai entregar para vocês uma série de folhas que definem o que a gente espera que tenha nesse catálogo. Isso aqui seria o equivalente ao protótipo de vocês. Em geral, seria o protgowner que, junto com os tecnologas, sentado conversando com ele, conseguiria fazer uma lista parecida com isso aqui. Se vocês quiserem pegar cada um desses itens e quebrarem em tarefas menores, fiquem à vontade. Esse quadro que vocês fizeram é para isso. Esse quadro que vocês fizeram, ele é um quadro, ele é, de certa forma, um sprint backlog. Esse é um quadro que vai dar a transparência do que vocês estão fazendo, do que vocês pretendem fazer ao longo desse tempo. Não dá tempo de fazer tudo o que está aqui. Então, vocês vão ter que escolher o que vocês vão fazer. E o que eu quero, o que a gente quer, é que vocês deem transparência do que vocês escolheram usando esses fatos que vocês montaram. Então, quem fez em folha, deixa de alguma forma a folha exposta para a gente poder, de vez em quando, olhar, consultar. Nós, como o stickholder de vocês. Acho que era só essas analogias que eu queria fazer. Então, como é que vai fazer? A gente vai rodar um sprint só. Essa sprint vai ter um total de 50 minutos. Como é que ela vai funcionar? Vai ter, em somente, 7 minutos para fazer uma planilha. Qual foi o objetivo da planilha? Vocês olharem o que tem para ser feito, o sprint vai, o product vai cláudio de vocês. Definirem qual vai ser o sprint vai cláudio de vocês. Isso. A planilha é para isso. Ao final da planilha, vocês devem ter o quadro preenchido do que vocês pretendem fazer dentro desse tempo. É, só... Eu sei que é bem beabá, mas só para... Se alguém não tem contato, assim... Beleza o quadro, né? To do, doing done, né? São as atividades na primeira coluna ali à esquerda que eu tenho para fazer. Vou para a esquerda de vocês, né? Eu tenho para fazer. O doing aqui é o que eu estou fazendo e o doing aqui é o que eu já terminei. Então, qual é a ideia? A gente vai fazer sprint planning e aí a gente vai dar uma passada geral e o que a gente quer ver? A gente quer ver o planejamento de vocês tudo na coluna do YouTube. Ok? Vou fazer tarefa A, B, C, D e E. Vai estar tudo lá na coluna do YouTube. É isso que vai ser o... O final da nossa sprint planning vai ser isso que vai ter ali. Ok? Quando começar a sprint, o que vocês vão dar de visibilidade para a gente? Tudo que está no to do, no A fazer, né? Bom, vou começar a fazer a tarefa A. O time vai começar a fazer a tarefa A. Vocês vão pegar o post-it A e vão colocar no doing. Beleza? Pode parecer básico, eu vou usar o Vavá aqui para tirar todas as dúvidas. Beleza? Então, pega a tarefa A e coloca no doing. Terminei a tarefa A, o time terminou a tarefa A, pega a tarefa A lá no post-it A e coloca no done. Feito. Deu para entender? Beleza? Isso que a gente está falando não é uma réil do sistema, uma boa prática. Isso vocês costumam usar para dar transparência do que está acontecendo dentro da sprint. Não significa que se você não estiver fazendo. Se você estiver usando o sprint e não estiver fazendo exatamente isso, não significa que você está necessariamente errado. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma maneira de vocês darem transparência para a gente poder fazer a nossa expressão. Acabando a sprint plane, todo mundo com os post-its no to-do e o que pretende fazer ao longo das prints, é o momento de vocês começarem a fazer, como ele falou. Começar a passar as coisas para o doing. Jogar sete post-its no to-do, começar a executar e jogar sete post-its no doing, não está dando transparência de nada. Isso é para ficar claro para todo mundo. Começar as sete de uma vez não é uma boa estratégia. Porque vocês estão assumindo o risco de falhar o sete de uma vez só. Então, é melhor fazer interativo incremental, pequenos incrementos, garantir que vai conseguir fazer um, dois ou três, do que fazer uma grande aposta se vai conseguir fazer sete de uma vez, por exemplo. Acabou os 20 minutos, todo mundo encalatou, todo mundo com a mão para o ar. e é o momento que a gente vai ver, vai inspecionar onde o incremento de vocês chegou. Para ficar mais fácil também, cada item dessas folhas aqui, se não tem quadros, cada quadro desse aqui faz em uma folha em separado. Então, pode pegar três quadros desse e colocar em uma folha só. Ok? Então, essa premissa eu não escrevi em lugar nenhum aqui, mas é isso. Então, cada quadro desse, com esses requisitos aqui, cada quadro desse é uma folha diferente. Deus a quatro que vocês receberam aí. Eu não sei se eu cheguei a falar, se eu não falei, eu fiz meio de ordem da minha página. O catálogo é dos animais que vocês escolheram, tá? Acho que eu não comentei isso. É aquela coisa para fazer o catálogo do animal que escolheu. E aqui tem o que tem que ter em cada folha do catálogo. Cada folha tem um objetivo claro. Então, ao final desses 20 minutos, a gente vai ver o catálogo que cada um produziu. Uma coisa importante, são 15 minutos para rever o catálogo. 15 minutos para os cinco times ao mesmo tempo, não. É uma janela de 15 minutos para os cinco times. Vocês têm que se auto-organizar para garantir que todos os times falem dentro dos 15 minutos. O time que não falava, a gente vai considerar que não foi feito, não entrou na concorrência para ganhar o prêmio. Portanto, os primeiros times não falem muito. Depois da vida ser dinâmica, e o meu time não teve tempo de apresentar. Porque o primeiro time gastou muito tempo. Então tem que se dividir. Então vocês se organizem. A gente não tem nada a ver com isso. Depois disso, uma redosventiva, vocês vão discutir durante sete minutos como que foi essa experiência e caso vocês tivessem uma próxima sprint, o que vocês fariam para melhorar. E no final, a gente faz uma conversa aqui para fechar isso e entrar na parte final que é das perguntas em si e tudo mais. E durante todo esse tempo, o EvoDrigo, a gente está disponível como donos da empresa para tirar dúvidas sobre o catálogo, qualquer dúvida que tenha, do que está escrito aqui, do que vocês querem fazer e tudo mais. Alguma dúvida sobre o exercício? Não? Não. 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 Pessoal, mais uma coisa rapidinho, só rapidinho aqui. Uma coisa para ajudar vocês nesse planejamento, lembrem que vocês vão ter 20 minutos para construir um incremento pronto. Então, a gente não quer que vocês peguem tudo isso aqui, vou fazer tudo, tem um time que, tem que ter a gente ter um time, time de vida louca. Vou fazer tudo. Vou fazer tudo. Começa a planejar tudo. Daí, chega no final, tem tudo meio pela metade, tudo meio torto. É assim que vocês fazem software? Um monte de software tudo torto? Não, né? A gente quer fazer software de qualidade. Então, a ideia é, não sei que é difícil nesse primeiro momento, a primeira vez que você vai fazer PCC, você não vai ser qualquer coisa tranquilo, mas você tem que fazer um planejamento, vou fazer três, pronto. Tem que ver. Vou fazer quatro, pronto. Tem que ver. Então, tem que fazer essa preencação, mas não tem que ver. Sete minutos para a planejamento, no final, os quatro preenchidos. Quatro preenchidos, eu estou pronto. Tchau. 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 Obrigado. 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 Só colocar esse grupo aqui também, esse grupo aqui, tranquilo. Ok. E ok. Então, o que vocês têm agora? A parede está aí, visível a todos ali, o sprint backlog de cada um dos grupos. E é o quê? É o plano que vocês têm para executar dentro dessa sprint. Bora começar a execução. A execução é desenhar bonitinho, canetinha, escrever. A gente quer ver o nosso catálogo bonitão, então, bora. 20 minutos. Tchau. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Finalizado, então, o cartálogo de finalizado. Deixa eu só ver o quadro aí pra vocês, pra eu entender que ele finalizou, aqui finalizou. Se não tiver finalizado, ela tudo está bem ok. E aqui também. Suave. A expectativa ficou lá em cima agora, todo mundo finalizou tudo. A quantidade tem, com a quantidade. Vamos ver. Agora é aqueles 3 minutinhos por toda a seta aqui. 15 minutos para todo mundo. Pode ir lá, só vai. Vai ter que vir aqui na frente. Ó. Valendo, galera. Aí vir aqui apresentar os outros sócios aqui também, beleza? Eu falo aqui que a gente vai dar um vídeo pra vocês. Nós estamos do time ANTA. Nós estamos do time ANTA. Sejam bem-vindos ao nosso catálogo. O que vocês fizeram? Dá um resumo rápido. Nós fizemos basicamente a palestra da capa do catálogo. Nós colocamos aqui uma especificação do que esse catálogo traz pra galera. Então a galera vai conseguir encontrar informação científica. O clássico caso do comportamento e a galeria de imagens do animal. Aqui é a primeira imagem do animal que a gente colocou, no caso, a descrição de um texto falando a respeito do meu garanto, que é a do Sérgio Netano e aqui a Viva, o nome é o homografe, o homografe, não sei se o nome, e a respeitabilitação dela. Aqui é outro tipo, outro espécie de ANTA, que é a Capinhos. Aqui também é a descrição da imagem. Aqui é outro espécie de ANTA também. É ANTA, do Pantanal. A gente falou sobre o comportamento e como ela obteve comida, que a pastéria dela se podia dormir no restaurante procurando comida, como ela se protege do pergador, que ela se esconde, e o maior pergador é a onça, o homem e a suculista. Os ácidos do Bicapa também se esconde na coleta durante a noite, e a classificação dela, que é o nome científico, a Capinhos terrestre, subespécies da Capinhos colombianos, e Capinhos terrestres, e o Mandeira. Aí, dois? Apulei! Uhul! Você viu a feedback? Não é uma apresentação, vou ver de feedback. No começo, tem muita folha em branco. Tem muito espaço em branco nas suas páginas. Não sei se a árvore está como em planta, mas se entender, não vai ter mais plantas para ela comer. Então, o melhor aproveitamento daquele espaço no começo, não sei se pegar várias páginas e juntar uma só, ou aproveitar melhor o espaço, porque tem pouca informação. Com mais informação das duas páginas, você vê melhor. Basicamente isso. Isso foi uma coisa maior. Vamos continuar, vamos falar. Vamos falar. Vamos falar sobre a girafa. Dentro da girafa, nós fomos no livro infantil, a galeria de imagens, a dieta e o habitat do animal, e o comportamento do animal. A gente focou nesses quatro pontos, onde a gente viu que era a parte mais importante com o livro infantil. A gente ficou com as informações de dados que a gente interpretou que não era tão importante como um índice tão atrativo para o livro de criança. Eu acho que poderia ter mais imagem, cara. O local focado... É, mas o habitat e a dieta? Sim, dieta. Eu acho que a ordem fosse essa. Se fosse essa, a ordem de barriga. A criança ia fazer a primeira, a segunda parte do livro de barriga. Então, um pouco mais de atrativo nessas outras duas, ajuda a manter a criança consertada ali. Mas, de resto, eu acho que tá bom. Tá bom? Tá bom. Dec Pot trigoncón Fala por cima, se não me é pra que você estuda. Por que eu te abençoar? No caso, dovas моей filhas. Olha Thanks, Henry. Fala por cima, assim ou vai pedir pra que você estiver? Hoje eu tenho que estar emoji gloveaval. Sobre o nosso querido amigo, o que é para ondeEB? Tá. O que a gente falou é uma história rápida, eu uso imagens para a alegria dele, que ele é ótimo para atividades, ele já foi ator de filmes e tudo mais. O que a gente falou é uma história rápida, eu vou falar um pouquinho do habitat dele, gostaria de ver a anatomia, a anatomia dele, essa aqui é a anatomia, é só a anatomia, a anatomia. E aqui a gente finalizou, então, os principais, os comportamentos são de plataforma, vamos falar, legal. Olha, eu acho, a gente ainda não definiu exatamente a faixa etária que a gente já atingiu, mas foi uma faixa etária bem mais nova, 5, 3, 4 anos, eu acho que estava muito bom, até bem específico. Mas, ou no nosso, que a gente, de fato, ainda não definiu, mas isso a gente ainda está pesquisando para ver o que a gente vai colocar. Na anatomia, eu acho que ficava melhor se tivesse ou a parte meio esqueleto, ou a parte órgãos internos, é, é isso mais ou menos que eu buscava com a anatomia. É, mas a gente pensou que, no estado de prova, para crianças de mais ou mais jovens, a referência que eles têm no analiso é muito rápido, ou salto também, ou salto. E cada uma, cada imagem, a gente veja uma forma diferente. Como a gente falou da foto, veio. E que aniversário, parece que... É, tá, tem foto, tipo, pouco, colhas. As imagens estão muito, muito diferentes uma da outra. Se fosse juntar isso tudo, já não estar sem um livro, não ia aparecer tudo um livro só, ia ser só aparecendo um apanhado. Então, vamos dar uma coerção nas imagens. Isso aconteceu nos outros grupos também, mas, por falta de um feedback mais importante, fica isso para vocês. Obrigado. Valeu. Bom, o nosso animal é o escolhido, é o ônibus, tá? A gente procurou fazer um padrão aqui, as margens. Como foi pedido também, a gente usou, independente da faixa etária, a gente usou várias cores, tá? Podem ver aqui. E... Você usa a massa. É, você vem. Usa o apoio aí, de lado. Essa primeira parte é o quê? Aqui, a gente está com o tipo de não-centivo, que é classificação, tá? Bom, se o nome normal de edifício, você imagina o simitivo. Então, eu vou nem entrar no... Vai lá. Aqui a gente falou sobre o habitat natural. Aqui a gente falou sobre o que ele come, né? E o método que ele usa. E aqui a gente falou sobre essa anatomia. E aí ele tem umas coisas, umas curiosidades. Ele tem uma visão poderosa. Ele armazena comida nas bochechas, até que chega à superfície, onde mastuga, ou seja, ele come dentro da água. Ele tem uma foto um pouco desinvolvida e o fuxil é sensível. É um bico de pato, mas é a informação que a gente tem aqui no fuxil. Tem alguma coisa? É, acho que é mesmo. Um feedback exonerante ao outro, ótimo. Gostaria um pouco mais... Acho que tem um lá que não tem imagem. O que é o que é o que é? A gente poderia ter uma imagem ali, só para dar uma melhorada no design, assim. E o da... Esse é o que? O Habitat, né? Eu acho que não ficou vizinho. O que é o Habitat? O que é isso? É o Malabu. É o Malabu. O que é isso? Esse é o Malabu. O que é o Malabu? Eu não preciso correr. Eu não sou Malabu. Eu não tenho felicidade. Eu não tenho felicidade. É o egoísmo. 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 Não, não é. Não é. Isso aí dá um trabalho. Eu não posso pegar isso na supertábil. O egoísmo é um conceito de algo que você pode pegar na supertábil. O jeito que tá, eu não posso lançar. Porque, eu quero falar agora, eu acho que é o que tem mais cara de livro. Então, essa formatação que vocês fizeram e tal, eu acho que ficou boa. A questão da imagem que o Rodrigo falou naquela primeira página. Só que, essa página aí tem esse problema da imagem em si, que tá ruim. E... A mesma coisa que eu falei um pouco ali com o outro, parece uma apanhada, principalmente essas duas imagens. mais... Mas, se fosse mais da capa, da primeira página... Mas, trabalharia nisso aí, nessa concisão, vira a imagem, nas duas imagens. A que falta na primeira página, vira aquela que tem um da primeira página. que tem um da primeira página, vira aquela que tem um da primeira página, vira aquela que tem um da primeira página. que tem um da primeira página, vira aquela que tem um da primeira página, vira aquela que tem um da primeira página. que tem um da primeira página, vira aquela que tem uma da primeira página, vira aquela que tem um da química. É porque aqui é só pra mostrar a sequência, vira? É, que eu acho que é uma coisa que eu vi aqui assim. É porque é a sequência como foi fazendo um desenvolvimento de cada história, vira? A gente foi envolvendo em cima da raia. E tal. Tendo em desenvolver uma história que acabou com a mão, o desenfragamento, uma história que acabou com a imagens, cartazes de imagens. Daí, na primeira página, só tem o nome de descrição. Aqui, a gente vai botar o cartazes de imagens. Não, não, mas assim, é isso que eu quero fazer o ponto. Vocês não botaram o cartazes de imagens. Vocês botaram um desenho e uns traços. Os outros times tinham informação, mais ou menos. Não tem informação aí. Eu não posso pegar isso e tentar ganhar dinheiro com isso. Isso aqui é um airframe. Eu não conheço isso pode ser um storyboard. Isso é um storyboard. Não é um livro. Tudo bem, é porque a gente fez aquele modelo de um site e depois eu só... Mas se fosse um site, vocês também não poderiam ler, claro. Então, cada um exemplo é uma história, certo? Cada um exemplo é um profissional que a gente pode fazer. Então, eu leio o cartaz, depois o depanamento sempre esquece, depois o depanamento... A anatomia... A anatomia, por exemplo. Esse aí, aqui... Começou, Pedro. Vamos lá. Vamos lá. E aqui foi a questão dessa história. Então, aqui entrou o cartaz, aqui entrou o vermelho. O vermelho, você tem até algumas imagens, que é um detalhe. A anatomia do animal, tá? Foi o que a gente produz aqui, a dieta. Então, você tem aquela página inicial do cartal, tem a altura para entrar no detalhe, você tem as imagens, que eu vou ver mais, que vai para outra página, com as imagens do animal e aqui as informações adicionais dentro da minha página. Você expõe um colapso, assim... Ah, anatomia, acho que é isso que a gente quer... A gente falou de um elemento... Não sei se... Acho que... Acho que... A gente queria ver um elemento físico, menos como se fosse um livro. Acho que você fez um molde de um site. É, a gente fez como se fosse um site. Entendi. Você percebeu que um deles tem uma carinha de livro? Eles tem uma capa, daí... Acho que é... A gente estava comentando isso, não. A gente fez como se fosse um site. É, é isso. Bom, vamos usar isso aqui, então. Digamos que a gente... Porque o tempo hoje não vai rolar. Digamos que a gente fosse fazer essa interação cinco, seis vezes, que é o que acontece num projeto normal. Poderia ter deixado para descobrir isso no final de... Vocês demoraram, sei lá, uns 40 minutos, uma hora. No final de seis horas apresentaram algo assim e falaram, não, cara, a gente não queria um site, a gente queria um livro. Mas o que aconteceu? A gente usou um tempo menor, apresentou e falou, cara, não é isso que a gente quer. A gente quer outra coisa. Ou então poderia ser o contrário. Falar, caraca, um site é muito menor que um livro. E aí todo mundo ia estar errado. Entendeu? Então, isso que é o empírico. Isso que é o interativo e interamental. É a gente validar as ideias, ver se está indo no caminho certo e se adaptando de acordo com isso. Então, é um bom exemplo por causa disso. Eles mesmo, quando vocês estavam apresentando, já viram que tinha algo diferente. E não é... E a gente fala muito disso. Não é necessariamente certo ou errado. É diferente. Foi para um outro caminho. Poderia ter visto isso aqui para a gente, para o nosso objetivo de gerar mais valor, por exemplo. Beleza? A ideia da review é exatamente essa. A gente ou descobrir uma nova visão para o que a gente quer fazer, ou então ver que a gente estava indo por um caminho errado e corrigir. Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Mar such. Obrigado. O relógio… O relógio… IDs, varando. Todo mundo pergunta e a gente discutiu sem querer. É o relógio do ID. É o relógio nisso aí. Pessoal, agora é o seguinte... Agora a gente vai votar 7 minutos, durante esses 7 minutos, é para vocês discutirem entre si, como é que foi o trabalho entre vocês mesmo, o feedback que vocês receberam como que vocês podem, se a gente fosse fazer uma nova interação mundial como que vocês poderiam melhorar o trabalho de vocês, do ponto de vista de novo usando uma palavra só, do processo de trabalho luz pra fluir melhor da próxima vez, divisão de trabalho como planejar as coisas esse tipo de coisa não necessariamente sobre o produto em si, o método do produto foi esse aqui que a gente fez, agora é vocês como um grupo de trabalho, como que vocês trabalhariam melhor, sete minutos pra fazer isso, depois a gente vai discutir um pouquinho aqui a última não vou conseguir não consigo não 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 Obrigado. 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 Bom, tá vendo como a gente melhorou? Rapidinho. Legal, gente. Então acho que a gente pode sentar agora. Só fazer um disclaimer aqui antes de começar, deixa pra fazer uma próxima. Isso aqui que a gente faz no personagem. A primeira marca de propósito isso aqui é uma spott davis. Geralmente eu sou mais no curso e isso aqui é parte de propósito que a gente faz. Mas é porque é o tipo de gente que vocês encontram no dia a dia, principalmente quando essas pessoas pagam por alguma coisa e recebem algo, na visão delas, inferior do que estava esperando. Então, não precisa... Se tiver raiva de mim, tudo bem, já estou acostumado. Mas também não precisa ficar com veia, não é nada disso. É só um personagem a sair. Vocês podem até mais fortes do que eu no momento da apresentação. Para a gente fazer o fechamento desse momento aqui, só desse período, vocês poderiam dar alguns exemplos do que vocês conversaram nesses sete minutos da retrospectiva? Peraí, aqui esse time não é bom. Olha lá os exemplos da retrospectiva. A gente tem que tomar... Peraí, o que vocês têm passado? O plano ele vem, quando elas vão ficar melhor, e a gente... Eu tenho que ter ensinamento, praticamente um desenhista. A gente poderia ter que tenha filhado diferente do time, para expressar isso de uma forma ilha de forma ele entrar nesse lugar. Legal. Então, agora agora, é Deus dando a oportunidade. Podermos mais prêmios. Se alguma coisa não der certo, a gente volta tudo no começo. O que aconteceria no mundo real ou no treinamento que a entidade mais tem? Vocês começariam tudo de novo. A gente daria mais um conteúdo de teoria do Scrum aqui. E a gente faria uma segunda sprint. Na segunda sprint vocês iam conseguir exercer todas essas melhorias. No Scrum a gente não simplesmente sai trabalhando. A gente trabalha um pouco, avalia o nosso trabalho, volta no começo e começa de novo. A gente começa de novo, o que eu digo é que começa o processo de novo. Palaneja novamente, executa novamente, faz toda aquela sprint. Algum outro exemplo? A gente discutiu várias coisas, mas uma delas acho que é diferente. A gente perguntou para alguns de vocês, tirou algumas dúvidas. Eu acho que valeu bastante depois que a gente fez. Exatamente. Como é seu nome? Rodrigo? O Rodrigo me perguntou também. Ele veio, acho que você também perguntou para o André. Eu perguntei para o André também. E eu achei isso bons exemplos, que é geralmente o papel que o Product Owner vai fazer. Ele vai conectar. A gente colocou de propósito no catálogo ser atraente. Ninguém perguntou para a gente o que significa ser atraente. Porque o atraente, a gente fala que é um exemplo, é muito subjetivo e é um exemplo de falta de transparência. Porque o que pode ser atraente para você não é o atraente que eu estou buscando. Então, quando uma pessoa recebe um requisito desse, ela deveria levantar esse tipo de coisa. O que significa ser atraente? Porque é esse tipo de falha de comunicação, de falta de transparência que a gente vai ter. Quando vocês mostram algo para a gente, a gente fala, pô, mas não está atraente do vídeo que eu gostaria. Eu gostaria que tivesse mais imagens. Eu gostaria que tivesse uma imagem por página. Eu não acho que está tão atraente. Então, assim, esse tipo de subjetividade é o Product Owner que vai saber desambiguar. Então, vocês fizeram esse papel. Vocês vieram até mim, vieram até o André e perguntaram, ó, o que significa isso? Qual é o público-alvo? A primeira pergunta que você me fez, né? Cara, qual é o público-alvo desse catálogo? Isso é fundamental. Um catálogo para uma criança é diferente para um adulto. Então, a forma como você se comunica, eu achei bem legal esse exemplo. Para vocês conseguirem coletar essas nuances, assim, que a gente vê dentro do nosso modelo de trabalho. Mais algum? Mais algum exemplo? Nossa, eu queria que a gente tolumbeu, exatamente, dessa forma de... Qualquer formato esperado, também que funcionaram. Perfeito. Ok, né, gente? Beleza. Então... Isso. Espera, a gente tem uma atividade. 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 Mas agora é mais... É para a gente retomar aquela teoria nossa. Então é o seguinte. Vou só mostrar aqui. É. Então é o seguinte, gente. A gente finalizou esse momento da dinâmica do, vamos assim, do dia a dia mesmo. A gente vai retomar aquela teoria para ver se vocês fixaram um pouco mais. A gente vai até se utilizar da inteligência coletiva de vocês. Qual que é a ideia agora? Essa imagem aqui, se você colocar Scrum no Google Image lá, você vai encontrar várias imagens semelhantes a essa daqui. É uma imagem que ela tem nos elementos do Scrum. Lembra aqueles 11 elementos que foi o 533 que o André mencionou? Cinco eventos, três papéis, três artefatos. Lembra? Eles estão todos aqui, ó. São esses elementos aqui. Qual é a dinâmica agora para a gente fazer esse fechamento, para a gente puxar de ouro? Vocês, dentro dos grupos aí, vocês vão discutir. E é rapidamente, hein, cara? A gente tem 11 minutos. É um minutinho por top desses 11 aqui, ó. E é assim, resumindo uma frase, resumindo o que que significa cada um deles. Será que vocês conseguem? Algum de vocês já tem experiência com Scrum alguma coisa. Eu sei que a gente deu uma breve explanação aqui. Então, a ideia é vocês retomarem dentro dos grupos e a gente tem um minutinho por item vocês escreverem o que que significa vocês terem uma breve explicação interna aí. O que que significa split, a daily sprint, 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 a daily sprint. Ok? Entenderam? E para o sentido do exercício, o foco maior tem que ser tentar passar por todos, não sinceramente fazendo uma ótima explicação, do que perder muito tempo em um fazendo uma explicação muito boa. Então, se vocês verem que está travado em um, cara, mata e vai para o próximo. Explica de uma forma qualquer e vai para o próximo. O importante é que no final dos 11 vocês tenham discutido todos eles. Dos 11 minutos. E daí, calma, calma, calma. Calma, calma. Não começa nada. E aqui, olha. E aqui a gente vai fazendo a sequência para fechar. A gente vai fazer uma aula colaborativa aqui, né? Eu e o André, a gente vai estar aqui do lado para ajudar a qualquer tipo de coisa, mas aí a gente vai abrir o quadro aqui e um representante ali de cada grupo assim vai vir e a gente vai fazer os papeizinhos, os post-its com os nomes. Sprint, Sprint Review, David Sprung, tá? E a gente dá o papel na sua mão, você explica brevemente para a classe e pode. Eu tenho que mostrar para vocês se vocês não souberam a localização. Deu para entender? Os 11 elementos? Então vocês discutem internamente e rapidamente os conceitos e depois a gente vai dar a opção de um de vocês, cada time vir aqui colar e fazer uma explicação para a classe. Eu vou voltar, tá bom? Beleza? Dá para abrir o cronômetro aí? Ok, pessoal. Vamos abrir o cronômetro aqui. 11 minutinhos e a gente vem aí com a explicação. Entendido? Lembra que é rapidinho. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 aí o que é o Sperm novamente, todos os 11 elementos do framework e agora a gente vai fazer o que? Compartilhar esse conhecimento. Então, é bem o seguinte, cara, a gente vai deixar integrantes do grupo mesmo, se tiverem afim mesmo, vem aqui na frente, peguem nessa ordem aqui, os post-its, então pega esse primeiro aqui, a sprint é, fala, aí pode ser colocado, se não souber colocado a gente ajuda você, você posiciona aqui a sprint aí, essa pessoa dissentou, o outro grupo vem, a sprint play é, e coloca aqui, que é assim sucessivamente, tem que ser na ordem, nessa ordem, tá, pra gente conseguir fazer uma sequência lógica e que ajude o entendimento da classe. Legal? Primeiro voluntário, sempre o primeiro voluntário, vamos lá, beleza, já quebra a barreira aí. Vamos lá, gente, vamos lá, é rapidinho, cara. Resumidamente, a sprint é o ciclo de ciclo de comprimento do processo. Ótimo, tá? Por favor, pega lá o sprint e, olha aí, embaixo que vai começar. Olha aqui, ó, tem a sprint, galera, ó, vamos lá, então a sprint, como o Rodrigo disse, é o ciclo de desenvolvimento, ok? O ciclo que a gente tem é desse tamanho aqui, ó, ok? Por isso eu coloquei aqui no meio, aqui, pra representar tudo que a gente tem. O que que foi a sprint nesse nosso exercício? Justamente o momento em que a gente começou lá o planejamento, até o momento em que vocês fizeram uma retrospectiva lá, e rediscutiram como foi todo o processo. Legal? Começou com aquele planejamento e finalizou com a perspectiva. Esse período todo a gente tinha um sprint. Legal? Conseguiram ver na prática e colocá-lo aqui? Beleza? Próximo? Mais um voluntário, vamos lá. Sem medo, sem julgamento. A gente ajuda ele. Deixa o sprint, já tá ali, ó, só pegar o buscinho e colar. Boa! Ajuda mais, ajuda mais. Aí, velho. Agora dá uma explicação mais refinada aí pra ti. Colar é fácil. Colar é fácil. Não consegue dar nenhuma, assim, palavra? Bom, três palavras, uma palavra? Duas. A sprint plan é onde a gente toma a decisão como time do que que a gente vai levar pra essa sprint que a gente pretende entregar no final ali. Pronto! Perfeito! Perfeito! Boa! Lembram da sprint plan de vocês então? Como é que foi a sprint plan de vocês? Aí na dinâmica? Conversaram lá sobre aquilo que vocês iam fazer? Lembra que vocês prepararam lá os post-its? Pessoal, aqui, ó. Lembra que vocês prepararam os post-its na sprint plan? Estavam preparando aquilo que vocês planejaram, aquilo que vocês iam construir? E aí vocês colocaram lá no quadrinho? Lembraram da sprint plan? Isso, o sprint plan está colocado aqui, ó. Eu lembro que a sprint plan você faz uma previsão do que você tem que fazer. Não necessário dar um compromisso, assinar a missão do que você vai fazer. Legal? Mais um? Vai! Colapando! Foi tudo mais Sonic! てi APRIN Qualificas! Qualificas! Tinha Skillsічega... Você precisaしゃar essa? Isso. Beleza. James Gunn, pessoal, na nossa dinâmica a gente não conseguia, senão a gente ia ter que ficar parando de 1 em 1 minuto. No dia normal mesmo, no sprint de 30 dias, todos os dias a gente para, de manhãzinha principalmente, geralmente, não é regra, mas geralmente os times fazem de manhã porque eles fazem o planejamento do dia, o planejamento das próximas 24 horas. Se eles formam colaborativamente, eles vão criar um plano para as próximas 24 horas. Legal? Isso é que é feito quando eles formam. Ok? A gente não conseguiu fazer na nossa dinâmica porque era muito duro. Peraí, próximo. A gente reviu. Sem ver, lá tá. Se sair correndo a gente vai segurar o próximo quadro. Isso. Vamos lá. A sprint review que a gente veio, que foi desenvolvido, a gente mostra que o P.O. ou que esse tecnológico foi desenvolvido, e ele vai lhe descendo um vídeo de 30. Beleza. Calma que a gente já vai lhe brigar. Valeu. A sprint review, só uma pequenininha, uma pequena coleção. O P.O. ele já tá trabalhando junto do time no dia a dia. Ou seja, ele já tá em contato com aquilo, com o trabalho que tá sendo feito. Ou seja, ele não precisa, não é ideia de validar ou de aprovar aquilo que tá sendo feito ali porque o P.O. já tá trabalhando com o time. Legal? A ideia da review, essa aqui é fácil que você lembra. Lembra da palavra feedback. Então é isso que a gente tá querendo coletar ali no YouTube. A gente mostra aquilo que a gente fez e a gente quer coletar o feedback. Então tá todo o time, os stakeholders, o P.O., todo mundo presente e a gente quer receber esse feedback. Como que foi a dinâmica aqui? Lembra quando vocês vieram aqui na frente? Mostraram aquilo que vocês tinham feito? Tá bom. Isso não é dar feedback, de fato. A pessoa não sabe como melhorar. Todos a gente fez questão de, de fato, falar do que pode trabalhar. Uns tinham coisas mais, diria assim, gritantes, outros menos. Mas a gente faz a questão de sempre dar um feedback. Trabalha nisso, isso é importante, é tudo aqui. Beleza? Lembra da review aqui, vocês mostrando aqui na frente? Esse foi o processo da review aqui na dinâmica. Ok? Mais um? bom? Retor espetivo. Não, gente. Vai todo mundo de uma vez, se vocês não quiser. Não, gente. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Boa! Boa! Você vê isso? Você vê isso aqui? Tá fácil, bem em cima. Essa ideia é isso, essa ideia. Aqui é para garantir a melhor contínua dentro do processo. Ver o que se deu de forma, o que vai pedir benefício. Ótimo. Então, melhoria contínua do processo. Aqui a gente faz... Ele realmente faz uma volta aqui para voltar no começo. A retrospectiva é o último evento da sprint. Então a gente faz todos os eventos, volta aqui, rediscute aquilo que a gente fez, o que a gente pode fazer melhor. Lembra quando vocês se reuniram lá por sete minutinhos e conversaram dentro dos times? A gente discutiu as coisas e voltaria para o começo da próxima sprint. A próxima sprint começa novamente com a outra sprint planning. Ok? Continua. Agora os papéis. Na primeira sprint. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou dar a frente para o final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não era o Pronto Jouler, eu não era o Pronto Jouler. O Pronto Jouler era a pessoa que é a representante do Pronto Jouler dentro do time. Eu não fazia parte do time de vocês. Eu era o cliente que nesse modo não tirava dúvida. Ninguém chegou a definir a pessoa assim, ah, você é o Pronto Jouler. Mas eu vi pessoas fazendo o papel do Pronto Jouler em alguns momentos. Quando vieram perguntar, ah, mas para quem tem esse livro, qual é o público-alvo? O que é exatamente isso aqui que você quer dizer? Esse é o problema do Pronto Jouler. Entender melhor o que a gente está tentando alcançar com o produto e tentar maximizar esse valor de produto. Ninguém chegou a perguntar muito do ponto de vista assim, o que é mais importante ou menos importante. Mas, isso também não é uma pergunta do Pronto Jouler só, mas é o tipo de coisa também que o Pronto Jouler faz. O Pronto Jouler não é o Pronto Jouler. Pronto Jouler. Boa. Pronto Jouler. Pronto Jouler. Pronto Jouler. Pronto Jouler é o pessoal que tem o papel de tirar os impedimentos do sprint e ajudar o sprint a realização do sprint, e incentivar o sprint. Pronto Jouler. Então é um líder servidor, leva para o time, ele ajuda a suportar o time, remover os empreendimentos, fazer com que as pessoas trabalhem na sua mais alta performance. Time de desenvolvimento? É fácil, hein? Vamos lá, se a gente não termina. Alguém quer falar, tá? Vai, se tiver difícil de vir aqui na frente, pode falar do lugar. Time de desenvolvimento. Nós somos responsáveis por construir o produto, aquelas pessoas que fazem parte ali do time de desenvolvedores que estão com a massa, construindo lá no dia a dia. Qualidade é pré-requisito. Não, não, mas é, peraí, desenvolvimento é tudo. Qualidade é pré-requisito, não existe... É, o time não tem uma hierarquia interna entre eles, não existem papéis definidos, né? Então a gente tem, quando a gente fala desenvolvedor, isso foi empatizado na última revisão do Sprang Guide. Quando a gente fala desenvolvedor, são aqueles que constroem, o QA também constrói o software, tá? O analista de requisitos constrói o software, o designer constrói o software, o QA também constrói o software, tá? É por isso que a gente usa essa nomenclatura desenvolvedor, unicamente. Qualidade é pré-requisito. Qualidade é pré-requisito, não existe, não é negociado. Beleza? Product backlog? Pode falar daí. Qual listão aí. Querem expressar um pouco mais, mais detalhes, assim, que é o produto backlog? Lista de requisitos que a gerenciada do Dr. Siori, perfeito. Todos os desejos aqui, a verdade para o produto, ela está contida aqui dentro, tá? Tudo aquilo que o Dr. Siori anseia para o produto está contido nessa lista grandona aqui, a lista grande de requisitos. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho um tipo de gestor, a gente é muito doido, né? O produto backlog, ele está dentro do grupo ou, na verdade, é...? Bora. Bora, mano. Bora. É, vamos chegar lá. Então, sprint backlog, quem quer falar? Panejamento da próxima sprint. Isso, aqui a gente está planejando para esse sprint. Beleza? Bora aqui, ó. O produto backlog é aquela lista grande de coisas, todos os desejos que a gente tem. O produto owner, que é o responsável, ele ordena isso aqui por seu critério. Daí a gente tem o planejamento da sprint. Lembra que a sprint é um espaço curto de tempo, de 30 dias ou menos. O time todo se reúne aqui, faz o planejamento e aí um pedaço disso... Opa! Que é esse planejamento. Ele pode vir mais detalhado aqui. Ele vem e a gente chama ele de sprint backlog. Onde que esteve o sprint backlog na dinâmica de vocês? Isso. Ah, desculpa. Não passei por isso, né? O product backlog foi essa lista grande toda que eu entreguei para vocês aí. Depois os stakeholders que entregaram aí para vocês. Beleza? Agora, o sprint backlog onde que esteve? O sprint backlog. Vocês definiram na plane ali e foi o board. O board, quando vocês colocaram na parede aí, todos esses confitzinhos que estavam na parede significavam sprint backlog. Por quê? Porque era justamente esse o plano que vocês estão vendo para sprint. Capturaram aí onde que a dinâmica e a teoria ficaram? Legal? Aqui o sprint backlog é o plano para sprint. Beleza? E por último, o incremento em caixinha. Caixinha. E a caixinha de presente aqui? É uma voz. É um pedaço de um só. É um pedaço de um só. Exatamente. Exatamente. Legal? Então é aquilo que... O que que foi na dinâmica aqui, o incremento que vocês construíram? A caixa de fogo. A caixa de fogo. Cada um dos catálogos. Quando vocês chegaram com cada um dos catálogos aqui na frente, aquele é o incremento daquele sprint. Se vocês voltassem e a gente estivesse planejando a próxima sprint, vocês construiriam outro pedaço de catálogo. Vocês viriam aqui na frente com um novo incremento. Legal? Então isso que foi a dinâmica de hoje e o conceitual do Scrum aplicado aí na construção de produtos. Eu queria falar, mas para mim, no âmbito claro, a diferença do master e do producioner dentro do time. Para mim, o producioner era o cliente e eu ver a pessoa dentro do time, que não é o seu master, olhando para a entrega. Eu imagino, não sei, alguém atrapalhando, não sei, ouvindo. Ou então, não precisa aguentar. Bom, a diferença, em poucas palavras é, o Product Owner olha para o produto e o Scrum Master olha de novo usando a palavra fácil processo, olha para a maneira que as pessoas estão trabalhando. O Product Owner é o representante do cliente, é a pessoa que entende o que a gente quer fazer, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer alcançar. O Scrum Master é a pessoa que ajuda as pessoas a entenderem como o Scrum funciona, garante que está funcionando dentro da GELIT, garante que as pessoas entendem aquilo e ajuda a remover impedimentos do dia a dia, ajuda a resolver problemas que podem ocorrer e tudo mais. Durante uma sprint as ações do Product Owner elas aparecem ou elas aparecem no final? Basicamente duas coisas, primeiro estar junto ao time para ajudar a tirar dúvidas que possam surgir sobre o que o time está fazendo e também ele já está preparando o que está com dentro do vídeo, junto com os take roles e também eles estão junto com o time. Mas ele fica em dois momentos, ele fica olhando o que está com o presente e olhando também o que está acontecendo agora para garantir que as pessoas entenderam, tirar qualquer dúvida que possa acontecer, garantir que o time está indo na direção correta também, do ponto de vista do com o que fazer. André, tem uma coisa bem legal que é o papel do QA junto com o P.O. O QA trabalha muito, muito menos junto com o P.O. Como é o P.O. que entende a segredo de negócio aquele produto e a gente tem que garantir que o produto entregue a qualidade de acordo com a segredo de negócio correta, a gente está sempre junto com o P.O. Então, quanto mais próximo do QA do P.O., quanto mais próximo do QA do design, mais ele consegue entregar a qualidade do produto. Então, por isso que é muito legal você ficar muito perto do P.O. Porque aí você está garantindo a qualidade como um pré-revisito já. E não deixando para adicionar qualidade no final. Então, o problema é que você não acontece. É de criar o ministro terceiro. Legal. Pessoal, então a gente vai ter finalizadas as dúvidas aqui. Só rapidamente, então, para a gente já fechar aqui. Essas são literaturas aí que a gente levantou para vocês, como recomendadas. O Scrum Guide vocês baixam gratuitamente lá na internet. Isso é nove páginas, está rapidinho, vocês leem. Quarenta minutinhos, rapidão. Esse artigo aqui é um artigo em inglês da Harvard Business Review, que deu origem ao Scrum. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais de história, ele é de 86, para vocês terem uma ideia. Foi nele que os criadores do Scrum se inspiraram para criar o framework. O Scrum Guide não existe até hoje. É, igualzinho. É muito bom esse artigo. Esse livro aqui fala especificamente sobre a role do Product Owner, tá? Professional Product Owner, é super bom esse livro. Esse livro aqui chama Scrum, Pocket Guide. A gente está tentando traduzir aqui em português, agora só tem em inglês esse livro, mas é super bom também. É uma leitura super fácil para quem conhece o livro em inglês, né? Mas é uma leitura tranquila. Ele destrincha mesmo o prêmio, que assim, é muito bom. A gente usa a parte do Scrum Guide documental, né? É. Scrum Guide são só as regras. Aqui são as regras explicando os porquês da regras e o pouco usado de livro. Se esse aqui é o livro do Product Owner, esse aqui é o livro do Scrum Master. Então, é um livro super bom, tá? Sobre o Scrum Master, especificamente sobre a role do Scrum Master. E aqui é um livro de elétrica sobre planejamento de produtos aí, né? Sobre gerenciamento de produtos como Scrum, tá? Isso é muito bom também. Qual a relação que tem do Scrum com o Rugby? Porque o Scrum sabe e o Scrum... Ah, sim. Scrum. A palavra Scrum, ela vem do Rugby, tá? A gente tirou o slide, né? Porque o espaço era muito ruim, né? O tempo. Mas o Rugby é uma jogada. O Scrum é uma jogada do Rugby, tá? Uma jogada que eles se abraçam, todos os jogadores se abraçam, assim. Eles se movimentam em uma única direção. Ela tem o espírito do Scrum, né? Você vê o espírito do Scrum é a colaboração, né? Todo mundo trabalhando junto para atingir um objetivo, né? Então é bem isso. O time eles se abraçam, assim, de ombro a ombro, assim. Eles vão e eles se movimentam em uma única direção. Esse é o Scrum, essa jogada do Rugby, tá? A gente mencionou para vocês, então. A gente vai ter um treinamento... Esse treinamento que a gente fez em duas horas aqui com vocês. A gente faz ele em dezesseis horas. Tá acontecendo no dia vinte e vinte e um de janeiro aqui em São... De outubro aqui em São Paulo, tá bom? Ele chama Professional Scrum Foundations, que é o fundamento do Scrum. Ele é direcionado a qualquer tipo de pessoa, tá? Scrum Master, Leader de Equipe, Product Owner. Não conheço Scrum, QA, Desenvolvedor, qualquer coisa, tá? É o treinamento oficial da Scrum.org, tá? Então a gente usa material que é usado no mundo inteiro da Scrum.org. A gente... Nós somos dois das seis pessoas habilitadas no Brasil para dar esse treinamento, tá? O que vai acontecer mês que vem. Sim. É verdade. O Ivoche é o nosso amigo, a gente brinca com ele que ainda não tem essa habilitação desse curso aí, né? Então, sim. Tem dúvida. Tem dúvida. Tem dúvida. Tem dúvida. E só um negócio, esse curso, se alguém se interessar, no final você ganha o voucher para tirar a certificação do Scrum Master. E para muitos lugares é a única coisa que é necessária para você fazer o valor do Scrum Master. Muitas empresas. Legal. Ganha o voucher que ele pode prestar por aí. Pode bater a certificação do Scrum. Essas são as redes sociais da Jair School, tá? A gente posta diariamente nas redes sociais conteúdo direto ali, falando sobre agilidade de um âmbito geral, mas eu acho que 60% mais ou menos é sobre Scrum. Então, se vocês quiserem saber mais, falamos sobre Kanban, falamos sobre management de ponto zero, falamos sobre agilidade num contexto mais amplo, tá? Obrigado por todas as redes sociais aqui, se quiserem nos comunicar por e-mail daqui embaixo. E é isso, pessoal. Obrigado. Foi um prazer.